Milhar, milhão, é seis? É nove. É nove, zero? É nove, zero, Bianca. Não, é seis, é seis, é seis. Ah, vamos tomar no rabo, vamos. Acho que é sete, acho que é sete. Cara, vocês estão estudando e não lembram disso, cara. Porque... É nove, sei lá quantos é. É seis, é seis, é seis. É seis. Dezena é um, centenas são mais dois, milhar são mais três, milhão, e a volta. O cara está fazendo o glitch. Aê, agora pegou. Pegou, bora. Vamos lá pegar o refém. Vamos lá pegar o refém. O Augusto se inscreve no final do cara, né? Ele é bom, bolo, bolo. O dado? Valeu. Praja. Ele possa ver todo o que passou e eu digo... Esse aqui é lá na delegacia, esse aqui tem bastante policial, Dark. E esse tem? Vamos de buzzer e descer de... De... Paraquedas? Pode ser. Pode ser, gente. Já desce em cima dela, vai descendo, matando e descendo até o último andar e depois subimos de volta. E já era. Eu não estou conseguindo entrar no buzzer aqui, pô. Não, ele quebrou. Deu pau. Quebrou. Vamos de... Vamos de motinho. Vamos de motinho, então. Eu vou de carro. Pega aí. Pega o teu currinho, hein? Eu vou com o meu carro aqui, ó. Eu, como eu sou um cara do motoclube da Harley, eu vou de Harley. Eu também, mas eu estou sem Harley, velho. Deixa eu ver onde dá minha moto. É pra cá? É pra cá. E eu e esses fella aí, esses chegabundos aí que estão falando aí, eles me fizeram comprar uma Bobber de 100 mil. E agora eu uso só de raiva, né? Ah, é, né? Tá certo. Mas o Marco, pode falar, é gostoso andar com ela, né? É da hora pra caramba. Eu não cansei numa Bobber? Mas eu não tenho ela. Vida real. Só pra lá. Ah, no jogo é sempre andar com ela. É esse tipo. É, é, é muito bom andar com ela. Só, vou deixar tudo lá. O que ganhou isso aí, Bianca? Vamos ao 1 milhão de inscritos. Ah, essa aí é a minha placa do 1 milhão de inscritos? Olha, aí sim. Faz a minha também, Bianca, pô. Essa, Bianca. Olha o Dark, eles querem fazer a dele também. Faz a minha também, pô. Ele não tem filha? Ele tem dois irmãos. Eu tenho dois irmãos. Eu tenho 22, eu tenho 22 anos. Tem 22 anos, ele. 22 anos eu já era pai dela. Olha só. É? Não, mas ainda não. Eu preciso terminar a faculdade, pô. É, que bom, Fernando. Agora já tô com 33. Ficou obrigado. Aqui ele com fora, pô. Nós. Vamos, Murusca. Venha cá. Eu já vou, Murusca. Fazer umas missão juntinho aqui, nós tudo agarradinho. Eu já vou sair já. Eu vou, vamos esperar ver o que vai chegar. Eu não tô trazendo pizza. Aí nós tô junto. Ah, hum. Daí quando eu tenho pizza, só que me abandona. Ah, que legal. Pra isso a gente tem amigos. Você viu só? Mas você, você e o Dark, aí eu tô com ciúmes de vocês dois. O louco, mano. Você tá com ciúmes não. Aqui é igual coração de mãe, tem pra todo mundo. O que que tem eu e o Dark? Não, vai me fechar, gente. O que que tem afinal de contas? Vou te trocar pelo Dark. Porque ele não fala besteira nos vídeos do WhatsApp da turma. Eu não falei nada. Eu vou ver o vídeo agora. Tu não viu aquele vídeo ainda? O que que eu falei, Lu? Olha no final do vídeo. Pra mim não funcionou. Tu não tá conseguido, mano. Então é só... Não. Pra mim chega na parte de novo. Deveria agora esse episódio na garagem. Aí não aparece nada. A garagem nem abre, falar a verdade. Agora o bicho pega aqui, hein. Como é que é a história? O louco, mano. O que é? Não tá aparecendo a live? Vou pegar a 12, hein. Vou pegar a 12. Vou chegar de 12 já. Aqui vai tá cheio de cara. É, então. Vou pegar a 12 logo que já deu no meio. Aqui, ó. Tem que descer lá embaixo, lá. Por onde que é? Aqui, ó. Tem que descer aqui e resgatar o carinha. Vamos embora. Droga, 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 droga. Tem que carregar a vida. Deixa eu pegar aqui um inventário aqui e comer um lanchinho. Não comer qualquer lanche. Aí. Ele vai tá lá dentro... Meio, velho. Ele vai tá aí dentro numa... Tá vivo ainda? Já tô vivo ainda. Achei o cara aqui, já. Já achei o cara aqui. É, era. Achei o jeito de desestrancar a porta. Ah, a chave tá aqui, ó. Mano, eu não sei onde tá a chave. Cadê a chave? Ah, a chave. Espera aí, espera. Pode ficar aí que eu vou pegar a chave ali. Ela tá aqui dentro da portinha. Tá numa porta lá. Você pega aí? Não precisa de cobertura? Não precisa de cobertura? Não, eu acho que eu peguei a chave. Deixa eu ver aqui se tem mais a ver. Não, aqui não é. Tá com uma boba na... Na porta do... Eu pensei nisso também, mas eu acho que vai matar o cara, por quê? Vai matar o cara. Não mata, pode atacar. É sério? Eu acho que tu tá engatando ele. Ei, será que ele tá me enganando ou não? Não, pode fazer, pode fazer. É, tu não vai atrás porque eles são bem são vergonha. Mano, faz. Se matar o cara, eu faço três missões do motoclube sozinho pra vocês. Não tem missão de nada. É só se matar ele. Vou ficar aí sem canal. Não vai, ó. Fez? Eu tô sem granada aqui, mano. Vem que bosta. Mas calma, qual que é bomba? Adesiva. Tô sem, tô sem todas. Mano, pra mim não funciona. Mas a gente tá amanhã. Não é de caramba. Deixa eu ver agora. Cadê a chave, Marcão? Eu peguei um item ali, eu não sei se era a chave. Oi. É? Não, peraí. Pesco que carro. Aqui, 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 aqui. Você criou a corrida? Criei. Sai de perto. Baco, aí você tem que criar uma lista e jogar a lista. Viu? Aí sim. Você tem que criar uma lista e jogar a primeira. A primeira de tudo. Vem com nós, cara. Vem logo. Vem aqui, ele vem. Vocês estouraram ou foram com a chave? Estouramos, estouramos. Estouramos. O cara não estourou. Não, matou o cara. Não, valeu, Luci. Não, valeu, Luci. Não, valeu, Luci. Você salvou nós. Valeu, valeu, valeu. Ih. Você colocou a última localização? Coloquei. Eu matou com o tiro de 12, cara. Matou mesmo? Pode ir subindo. Vai subindo. Troca. Pode ir. Vai pra cima, senão eles vão matar ele aí. Sai em cima. Lá pra cima? Isso. Onde que sobe? Aqui? Vamos ver. Acho que é isso. É reto aqui. Aqui, ó. Só subir aqui, ó. Beleza, amor. Vê que ele vem de arrasto. Se você te usou um lerdo, hein, mano, esse cara aí. Pode vir. Ele é bem lerdo. Qualquer coisa que tiver, ele para. Eu não tenho... Eu fiz sete vezes. Eu fiz sete vezes. Sete, sete. Sabe o que é sete? Já tá ninja, já, né, Luci? Vamos lá, Luci. 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 Ah, eu tô aqui. Eu tenho mais um... Tem um cara aqui, ó. Lá vem o... É lento, né? Ó, o Nio. Ó, o Nio. Eu vou entrar no Z1 agora. Vê se o Tio não tá pegando. Ele tá com o Paral-O-Linado. Então, já pegou. O GP1. Ó, vou entrar nele, ó. Entrei. Quanto tá o Z1 no olho? Vai pular e te matar, né? Vou logo cair o Sniper aqui agora. 500 mil também. Qual que vale mais? O Proj? O Relish. O Relish. O Proj é o mesmo, né? Não, é isso que eu não falo errado. O Ed era 550. Claro que o helicóptero ruim da polícia, ele fica aberto. O Helicóptero ruim pra caramba. É ruim, né? O Helicóptero ruim pra caramba. Nossa, eu posso pegar milhões aí. Mano, eu gostava de fazer até amanhã de manhã, velho. Mas não tá dando. Não, tô dando cílio. Tá aí ainda? Pra mim não foi. Eu fiz igual a... Eu não vou dar cílio, né, gente. Eu vi lá, você já sei. Eu ainda comprei um carro ainda na Bane. Com o meu dinheiro pra mim. O Spectre. Que eu queria comprar. Pra mim não é isso. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Eu vou mandar foto aí. Eu vou mandar o carro. Ah, mano. E raranda, velho. E raranda. Tá aí ainda, Dark? Oi? Tá aí ainda? Tô. Tava no celular. Marcão, você viu o Marcão Uber que eu postei hoje? Não. Não, hoje ainda não. Deixa eu dar uma olhada, ó. O bagulho foi louco. Hoje eu... Hoje eu pratico não... Hoje eu acho que eu nem sei se eu entrei no YouTube hoje. Não, hoje foi. Hoje foi da hora. Ah, não é uma coisa que ele ficaram? Aí, pô. Vamos lá. É nóis. Falou, mano. Como é que é, Dark? Então, depois você dá uma olhada lá no vídeo que eu postei hoje. Hoje o bagulho foi louco. Hoje foi da hora pro caramba. Teve treta ali. A gente não usa a mesma coisa. A mesma coisa que eu postei. O Marcão do Uber. Marcão Uber. É, tem trabalho no Uber. É, tem que ter feito. É, tem que ter feito. É bom. Não tem ouvido, irmão. Mano, esse Marc não para de me ligar, né? Esse Marc não para de me ligar aqui. Você foi em atividades recentes, você tem que ir lá no... Tu já terminou o... Esse também? O Watchdog, já? Aham. Não, ainda não. Eu nem estou jogando muito o modo história, mas fazendo a missão Uber, mesmo. Que é o que é da hora. É, então. Aí eu vou tentar fazer o goleiro ainda, se eu for jogar um golpe, tá ligado? O cara fez. Aí eu vou ver, mano. Como eu vou ganhar esse golpe, velho. Eu desisto. Eu desisto. Tá bugando esse ojo. Tá bem ruim esse GT. Tá bem ruim, né, mano? Tá bugando pra caramba. Tá, não. Tá, tá. Cora aqui no Motoclube, ó. É, então.